Eu estou correndo, vocês estão me abordando, me segurando a força. Não, é um direito meu, na verdade, virilhão é um direito meu. Posso fazer o que você quiser? Posso fazer o que eu quiser, nós não vivemos numa ditadura. Eu não sou propriedade do Estado. Não, eu não tenho máscara. Eu estou na rua, a rua é puro. Não, não vou correr, eu não quero máscara. Eu não quero máscara. Eu estou na rua, a rua é pública. Decreto inconstitucional não se cumpre. Existe hierarquia. Não, não é obrigatório. Não é saúde. Olha o tamanho da atmosfera, gente. Já está comprovado que o vírus não fica suspenso no ar. Fica esperto. Não. Vão na cabeça, não. Vão na cabeça, vão na cabeça. Vão na cabeça. Vereador, que mão na cabeça. Que pravô. Que pravô. Que pravô, gente. Olha aqui, ó. A cena de retiro, que dá bem de bem. Galera, agora são 5h20 da tarde. Estamos aqui desde 8h30 da manhã. Pra poder resolver o caso é do Jonas, que foi aí, né, quase preso aí por não estar usando máscara, né, na porta da casa dele, correndo sozinho, 8h30 da manhã. Esse vídeo aqui não é pra colocar, né, a segurança pública contra a população, a população contra a segurança pública. Pelo contrário. Sou um defensor da segurança pública. Tenho certeza, né, que tem vários guardas aí que não concordam, né, com medidas desproporcionais, né, falta de razoabilidade. Então a gente tem que bater nas pessoas certas. São prefeitos e governadores. Eles estão fazendo um decreto ilegal, inconstitucional. E essa história aí de, ah, só tô cumprindo ordem, já deu merda anteriormente e vai dar merda de novo. Porque o Jonas é trabalhador, né, mais de um ano aí sem trabalhar por conta de produção de evento. Então, com certeza, isso vai aumentar porque tem gente que tá desesperada. E ao invés de ficar, né, realmente atrás de criminoso, fica tratando aí trabalhador como criminoso aqui na nossa cidade. Sendo algemado, jogado dentro de camburão, porque você tá correndo, tomando um sol, tentando estimular sua vitamina D, tentando fazer uma atividade, atividades que contenham a transmissão do vírus. E a gente tem que passar por isso, movimentar toda a máquina pública por causa de um decreto abusivo do nosso prefeito. Exatamente. Vamos tomar cuidado porque a nossa liberdade não é tirada de uma vez, não. É tirada aos poucos. Um abraço aí.